Olá, tudo bem? Aqui é a Angela Xavier e eu vou falar sobre a vitamina C. Qual o segredo dessa vitamina? A vitamina C, ela é talvez a vitamina mais conhecida. O nome químico é ácido ascórbico, porque ela protege contra o escorbuto. A vitamina C, ela faz parte do grupo das vitaminas hidrossolúveis e por isso o nosso organismo não armazena. Nós temos que usar diariamente ou suplementar, se for o caso. Eu quero te mostrar a importância da vitamina C para a nossa saúde como um todo e como nós podemos obter essa vitamina na forma mais natural possível. A vitamina C, ela participa de diversos metabolismo no nosso corpo. Por exemplo, formação de colágeno, que é fundamental para a reparação de tecidos, de cicatrização de feridas, recuperação de tendões e de ligamentos rompidos. É um potente antioxidante e isso significa que ela evita o envelhecimento e também protege o nosso corpo contra o câncer. Ela aumenta a absorção de cálcio, ajudando na formação da matriz ósseas, nesse caso prevenindo a osteoporose. Ela melhora a absorção do ferro, mesmo na presença dos fitatos ou dos taninos. Ela vai então prevenir a anemia ou até ajudar na recuperação da anemia. Só que esses cítricos precisam seguir uma regrinha de combinação. Eles não podem ser usados com carboidratos, mesmo que esses carboidratos sejam ricos em ferro, como o caso do arroz ou então os feijões, porque não combinam, né? Vocês vão saber isso mais para frente. Então, apesar de esses alimentos serem ricos em ferros, é melhor não usar com eles. É um importante cofator para diversas reações enzimáticas, como por exemplo, a síntese de aminoácidos, a formação de colesterol e de alguns hormônios proteicos. Ela também melhora o sistema imunológico, o sistema de defesa, aumentando a produção de glóbulos brancos e também dos anticorpos. Ajuda no ganho de massa muscular, isso mesmo, potencializando então os resultados do treino, da atividade física. Na atividade física muito intensa, vai acontecer o aumento de radicais livres, porque vai aumentar a peroxidação das gorduras, que vai resultar em danos para os músculos. Consequentemente, vai prejudicar o desempenho de atletas. Então, nós concluímos com isso que essas pessoas, né? Que fazem atividade física muito intensa, precisam de quantidades grandes de vitamina C no seu dia a dia, tá? Na alimentação ou até mesmo pensar em suplementação. Nos nossos olhos, vai reduzir o risco de aparecimento de catarata, porque vai evitar a oxidação de células do nosso cristalino. E vai evitar também problemas oftalmológicos e derrames. Funciona bem nos peeling de pele, mantendo a beleza da pele, dos cabelos, unhas. Por isso, ela é muito usada nos preparos cosméticos. Ela ajuda também no tratamento das varízes, porque ela vai fortalecer a parede dos vasos, protegendo contra as doenças cardiovasculares, como o infarto, por exemplo. Olha, até mesmo o sistema nervoso central utiliza bastante vitamina C para o seu funcionamento normal. Ele age na síntese, a vitamina C age na síntese de neurotransmissores, como serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Com isso, vai melhorar o humor. Ela também é essencial para a proteção, a produção, aliás, de hormônios que respondem ao estresse. Como, por exemplo, o cortisol, a estamina e a norepinefrina. O que mais ela faz, além de participar desses metabolismo que a gente falou? Ela vai ajudar a baixar os triglicerídeos, combater o estresse elevado, neutraliza os nitritos, prevenindo, então, o câncer. O câncer de pulmão, de colo, de reto, de esôfago, de estômago, justamente pelo fato dela evitar a formação de radicais e índices. Diminui também a síntese, a questão da glicose também. Ela também vai ajudar nessa questão. E também nos sintomas, na duração e na intensidade dos sintomas ligados com resfriados. Protege contra o sangramento das gingivas, que pode levar até mesmo à queda de dentes, né? Que é o que ocorre, às vezes, quando a pessoa está com escorbuto. Previne o Alzheimer. E, além de tudo isso, a vitamina C, ela tem efeitos benéficos sobre o metabolismo da glicose, que eu mencionei agora há pouco. E, também, das gorduras em pessoas com diabetes tipo 2 e idosas. Olha, aproximadamente 20% dos adultos consomem menos de 2 terços do que é recomendado. Pessoas com idade superior a 65 anos, elas apresentam com maior frequência o risco de deficiência. Respectivamente, 15% das mulheres e 25% dos homens. Onde que nós podemos encontrar essa vitamina? Olha, ela praticamente está presente em todos os vegetais frescos. Frutas cítricas contém mais, né? Frutas cítricas como acerola, laranja, kiwi, morango, goiaba, manga, goji berry, gram berry, caju. As folhas verdes escuras também são ricas, como a salsa, couve, brócolis, os pimentões também, o couve de bruxelas, couve flor, batata e batata doce. Também contém vitamina C. Não, a gente não imagina, né? Mas contém. Para você ter uma ideia, um copo de tamanho médio de suco de laranja fresco, de 100 gramas mais ou menos, rende aproximadamente 15 miligramas a 53 miligramas de vitamina C. A dose diária fica em torno de 75 miligramas para as mulheres e 75 miligramas para os homens. No caso de atletas ou pessoas com câncer, é preciso que use um pouco mais. Aumenta, então, o consumo. Olha, não suplemente em caso de ferritina alta, tá? E também em casos de diarreia e de insônia. No caso dos fumantes, é necessário uma quantidade maior ainda. Porque cada cigarro fumado, a pessoa perde 25 miligramas. As gestantes e os idosos também precisam de uma quantidade maior, cerca de 120 miligramas por dia. Quanto seria mesmo a quantidade desses vegetais para a gente obter uma boa dose diária? Laranja bastaria uma e meia. Goiaba, meia, se for grande, né? Eu como até duas grandes, então, bastante vitamina C. Acerola, basta uma. Pimentão vermelho, um pequeno ou então uma xícara dele cortadinho. Kiwi seria um e meio, mais ou menos. Brócolis cru ou cozido, uma xícara, mais ou menos. Morango, umas 15 unidades. Tangerina, né? Ou mexerica, umas duas unidades. Golgi Belli tem mais ou menos umas 45, precisaria de umas 45 gramas. É verdade que a vitamina C se perde totalmente após o preparo de um suco, depois de um certo tempo? A Embrapa fez uma pesquisa. Ela pegou 100 gramas de laranja com amostra e preparou o suco. E após o preparo, a bebida tinha 33 miligramas de vitamina C. Em temperatura ambiente, foi deixada na temperatura ambiente durante duas horas. E depois desse tempo, tinha 28 miligramas. Quatro horas depois, tinha 25 miligramas. Quer dizer, aconteceu uma perda de 24% do original. Ou seja, quatro horas depois de exprimido, o suco ainda preservava 76% da vitamina. Então, é um mito, né? A penda é muito pequena. Para melhorar, então, a preservação da vitamina C, é bom que você guarde em temperatura mais baixa, né? Na geladeira. De preferência, não numa jarra de vidro, para evitar oxidação. E bem tampada e protegida da luz, né? Bem tampadinho, com papel filme, né? Alguma coisa para evitar a oxidação da vitamina C. Tá certo? Ah, e não se esqueça, sempre corte a laranja com faca de ácido inoxidável. Porque outros tipos de metais vai oxidar a vitamina C. O excesso de vitamina C, ele pode prejudicar o organismo e provocar diarreia, náuseas, vômitos, dor de cabeça e insônia. Bom, era esse o assunto, né? Bem gostoso, bem azedinho, né? Mais saboroso para a nossa saúde. Nós estamos com as inscrições abertas para o curso sobre combinação alimentar. São 11 vídeo-aulas com o passo a passo de como você combinar os alimentos. Lembrando que quando nós não combinamos os alimentos, nós temos má digestão, fermentação. E da fermentação você pode ter enxaqueca, gás, hipertensão, obesidade, gordura no fígado e muitos outros problemas. Tá certo? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.